Sem dúvidas, o ChatGPT é a melhor inteligência artificial que eu já usei até hoje e tá mudando o mundo de verdade. As possibilidades com o ChatGPT são ilimitadas, desde livros escritos pelo próprio ChatGPT sendo vendidos na Amazon, criando conteúdos virais para influenciadores e até passando em provas da faculdade ou do AB. Então agora você vai ver 10 coisas que você pode fazer com o ChatGPT que vão mudar a sua vida. Então a primeira coisa que você vai fazer é abrir o ChatGPT, vai fazer o login se você já tem uma conta, caso você não tenha ainda uma conta, você vai se registrar. E a primeira coisa que eu quero de você que vai mudar a sua vida é o poder que ele te dá de resumir coisas. Sabe aqueles artigos longos que você não quer e nem tem tempo de ler? É só você copiar e colar o link no ChatGPT e pedir para ele resumir aquele artigo em uma frase para você. Ou seja, você consegue ler um artigo longo em poucos segundos. É demais, né? E você ainda pode pedir para resumir até vídeos do YouTube, mas ó, não pode fazer isso com os vídeos aqui do canal, tá? Isso é muito útil, principalmente quando os vídeos são muito longos, como um podcast, por exemplo, de mais de uma hora. Você copia e cola o link do vídeo e também o título, tá? Porque às vezes só com o link ele se confunde um pouquinho. E pede para ele resumir aquele vídeo. Assim ele te economiza muitos minutos resumindo o vídeo para você. E a coisa começa a ficar realmente louca quando ele pode resumir centenas de páginas em segundos. Ao invés de passar horas lendo arquivos e documentos, você pode literalmente copiar as páginas do texto que você tem que ler e pedir para ele resumir para você. Ele vai te dar tudo em poucos segundos. Pode pedir para ele te explicar uma notícia, alguma coisa que você precisa saber rápido ou se você não estiver em casa, pelo seu próprio celular. Ele vai te dar uma explicação rápida e super fácil de entender. Pode ser que você tenha dificuldades para entender artigos que estão em idiomas que você não fala. Se você precisa ler um artigo que não está no seu idioma, não precisa se preocupar. Porque com o chat GPT você pode pedir um resumo do documento em qualquer língua que você entenda. Assim você pode ter certeza que o artigo tem o que você está procurando sem precisar gastar tempo entrando nos sites e tentando traduzir tudo. O chat GPT pode te dar aquela mãozinha para organizar suas tarefas. Você só precisa dizer quais são as coisas que você precisa fazer, em qual prazo, e ele já te monta uma lista de tarefas super organizada por ordem de prioridade. Ele também faz tabelas para você. Assim você consegue ver facilmente o que você precisa fazer primeiro e em que dia, e vai dar conta de cada tarefa. E o melhor é que ele ainda te lembre das tarefas para não deixar passar nada em branco e garantir que você cumpra todos os prazos. É ou não é demais, né? Mas isso é só o começo. O chat GPT pode te ensinar praticamente todas as coisas. Se você quer aprender algo muito rápido, em vez de ficar procurando no Google, ou ficar estudando tutoriais e livros, você pode pedir para o chat GPT te ensinar o que você quiser. E ele te dá um guia completamente detalhado, passo a passo, sobre como começar na prática. Ele me fez aqui um plano completo, desde como escolher o piano, quais partituras usar no começo, por onde começar a praticar, enfim. Outra coisa que ele pode te ensinar são as frases em outros idiomas. Se você vai viajar, por exemplo, é só pedir para o chat GPT te ensinar frases na língua daquele país. Se você está fazendo faculdade, um projeto no trabalho difícil, é só pedir para o chat GPT resolver para você. E depois de estudar a tarde toda sobre Revolução Francesa, você pode testar seus conhecimentos. É só pedir para o chat GPT criar 10 perguntas sobre o assunto, ou quantas perguntas você quiser. E se você pedir, ele ainda corrige as suas respostas. Tipo o professor particular, sabe? Show de bola, né? Ah, se eu tivesse o chat GPT na época da escola. O chat GPT pode ser muitas coisas, inclusive você. Pega uma mensagem que você escreveu, copia e cola, e pede para ele aprender a escrever como você. Se você tem um jeitinho especial de escrever, aquela pitadinha de humor que só você tem nas mensagens, aquela mania que você tem de abreviar as palavras, ele vai aprender. É como fazer um clone de inteligência artificial de você mesmo. Se você recebe muitas mensagens, e-mails, e não dá conta de responder tudo, ou você é aquele tipo de pessoa que passa muito tempo pensando no que vai escrever nos e-mails, pronto. Com um prompt simples, como escrever um e-mail formal, apresentando a mim e a minha empresa, e convidando alguém para uma reunião, o chat GPT vai te dar um modelo que vai funcionar perfeitamente. E se você não gostar da resposta, você pode modificar um pouquinho o seu prompt, e perguntar de novo. Ele quase nunca dá duas respostas idênticas. O chat GPT responde para você, e as pessoas vão acreditar que foi você. Dá para pegar vários tipos de personalidades, e pedir para o chat GPT fingir ser uma pessoa famosa. Tipo o Silvio Santos, o Faustão, o Luciano Huck, o Xuxa. É incrível. As possibilidades são infinitas. O chat GPT é ótimo em dar conselhos. Quer ver? Se você está numa situação que não está sabendo muito bem como lidar e como sair dela, como, por exemplo, aquele colega de trabalho que fica soltando gases durante o dia inteiro, faça conselhos de como sair dessa situação. E olha, é como conversar com um profissional. Você pode pedir literalmente qualquer conselho. Como lidar com situações realmente complicadas, como impressionar os seus futuros sogros, pedir um aumento no trabalho, qualquer coisa. Pode pedir para o chat GPT responder mensagens ou e-mails complicados para o seu chefe, ou um cliente que te mandou aquele e-mail bem mal educado e desagradável, sabe? É só colar a mensagem ou e-mail que te enviaram, e pedir para o chat GPT responder para você, como se fosse você. Até um papo filosófico, às vezes a gente quer debater um assunto, mas não tem ninguém para trocar ideias, né? Tipo, uma ideia de começar a empreender, abrir uma lojinha, ou você tem uma questão super profunda na cabeça, mas não sabe onde encontrar informações sobre isso, é aí que entra o chat GPT. Ele pode ser o seu novo mentor. É só perguntar sobre um tema e esperar por uma resposta completa. Por exemplo, se você quiser saber se a vida tem sentido, pode jogar a pergunta, qual é a visão filosófica sobre o sentido da vida? Tenho certeza que a resposta vai entender uma tarde inteira de conversa. Doutor chat GPT. Não, ele não é um médico de verdade, mas ele pode te ajudar a ficar mais saudável, entrar em forma e perder aqueles quilinhos. É só dizer o que você quer e ele vai te dar um plano de exercícios detalhado para seguir e ótimos conselhos. Se a resposta não for suficiente para você, é só pedir para ele ser mais específico. Olha só, você pode pedir para ele te dar um plano completo de refeições semanais, com uma certa quantidade de calorias, e depois pegar esse plano de refeições e pedir para ele transformar em uma lista de compras. E ele categoriza todos os ingredientes. As mães como eu vão adorar isso. Você também pode pedir para ele criar uma receita com ingredientes que você tem em casa. Se você só tem aquela sobra, sabe? Alguns ingredientes disponíveis em casa, é só perguntar o que dá para fazer com aquilo e ele vai te dar várias receitas e ideias com aqueles ingredientes. Você também pode pedir receitas especiais, como para quem é alérgico, por exemplo. Ele é realmente fantástico. Se você tem um diagrama, um gráfico complexo, você pode copiar o link da imagem, colar lá no chat GPP, e pedir para ele descrever o que tem naquela imagem. Em poucos segundos, ele vai te explicar e descrever exatamente o que tem ali. Pode ser que ele até te dê uma resposta errada, tá? Mas é só colocar um pouquinho mais de informação e voilá! Ele acerta na segunda ou na terceira tentativa. Planejar um feriado. É só você dar algumas informações, se você tem filhos, qual o seu estilo de passeio preferido, e ele vai te dar um itinerário durante a sua viagem. E você pode pedir para ser mais específico e te dar até opções de voos. Você pode pedir recomendações de filmes e livros, quais são os melhores filmes de comédia dos anos 90, por exemplo. Quais os melhores livros para iniciantes em finanças. Ele vai te dar uma lista e aí é só escolher. Você ainda pode pedir o resumo do livro ou do filme. Jogar e brincar com o chat GPT. Você pode perguntar quais jogos você pode jogar com ele e ele vai te dar uma lista completa com as opções diferentes. Um bem legal que dá para fazer é o jogo de curiosidades. É só você escrever, vamos brincar sobre curiosidades de filmes, de tecnologia, do que você quiser. E brincar com ele. Você pode levar o chat GPT também para outro nível, pedir para ele codificar um jogo para você jogar no seu navegador. Você pode criar conteúdo completamente original, como escrever uma música sobre porquinhos da Índia, piadas, legendas do Instagram. As possibilidades de criar conteúdo são ilimitadas. Você pode pegar uma descrição do seu perfil profissional, se você estiver procurando um trabalho, e escrever uma carta de apresentação, por exemplo. Com a criação de conteúdo, o céu é realmente o limite. E acredite ou não, eu usei o chat GPT para fazer o roteiro inteiro desse vídeo. Brincadeira. Mas eu usei para a maior parte dele. Para conseguir as melhores respostas do chat GPT, o ideal é fingir que você está falando com uma pessoa de verdade. Se você perguntar quanto é 2 mais 2, a resposta vai ser simples. Mas quanto mais detalhes você tiver nas suas perguntas, como por que exatamente 2 mais 2 é igual a 4, ele vai te dar uma resposta mais completa e informativa. Outra coisa para melhorar as respostas, é corrigir o chat GPT quando você acha que ele errou. Quanto mais você corrige, mais ele aprende e tende a errar menos. Deixa aqui nos comentários mais coisas que dá para fazer no dia a dia, e que pode mudar a nossa vida. Deixa um like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.